Salve, salve galerinha, como é que vocês estão? Bruno Boy por cá Vamos dar uns abraços aí, positiva galera! Vou ler aqui alguns comentários da galera Paulo Francisco, bom dia Bruno, bom trabalho, tamo junto, tamo junto Paulo, é Ribeiro e Fishing, Ribeiro e Fishing, Fishing, acho que é isso mesmo, hashtag MoriçocaVlog, aí positiva Robélio, um abraço aí pro Robélio, falou que explicou como não dá papo, que tem problema, é Robélio, querendo trocar ele aí, vamos ver se nós põe uma válvula, válvula pedal do Moderna e Positiva Dimas Reinaldo Bruno Vogue, aí a opinião dele é Bruno Vogue Venicius Aguiar Vinicius Aguiar Venicius Aguiar O atleta do ônibus da top Baixo, fica mais baixa, traseira alta Essa é a intenção, né? Mas tive dois pneus de perda aí, aí eu vou trocar o Vou trocar pelo menos a válvula pedal E aí pôr os pneus e ver o que sobra Se sobrar uma bicharia, a gente põe este Se não sobrar, a gente dá mais umas viagens aí e coloca Positiva Um abraço aí pra Marcos K. Injeção Bom dia Marcos, tamo junto Marcelo Motorista Canal do Bruno, ele deu a opinião aqui, é o canal do Bruno O Bruno Vogue Positiva Valeu aí, obrigado pela sugestão Wayne GFM, opinião dos boné Boy Vogue Ficaria bacana aí, fica top, hein? É... Wayne GFM comentou o café do homem envolvido com o Fuso Eligino Ali, Eligino Cê tá doido É, rapaz, toma um café lá, o Faco Cê, vô Alemão, Marcão, esse camiso Oi, menino Cê tá doido Um abraço aí pro 1313 do Loza É o... Eliseu Um abraço aí, Eliseu Pediu o endereço da borracharia, mas não vai lá pra tomar café, não Cê tá doido, hein? Um abraço aí pra Daniel Jerumim Cigano Robson Mendes Rodrigo Antônio Um abraço pra Ardigo Ardigo José Pio Costa Júnior Zé Colmeia Consultoria Projetos Isso, camarada, abraço aqui do seu inscrito José Hamilton É, tá aqui consultoria, mas... É, José Hamilton Da capital do forró Pé de Serra do Espírito Santo Positiva Meu patrão Copiante Operante É, um abraço pro Antônio Batista Pro Cléber aí que nos deu uma força Germano Moacir Costa Claudio Omar Tamo junto Edinaldo Paula Eletrônica Edinaldo Batista Marcovix Marcovix Tão, no Instagram Tão, se você tiver estragão, chama lá ou então deixe seu número aí no comentário, eu comentei aí, aí eu te chamo beleza? Cadê gente, cadê, 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 cadê? Elinil Sombrito, boa noite Afirmando um alô pro Sossegado Alô e Sossegado, tamo junto Cadê, cadê, gente? Tem um bocado de gente que pediu, mas agora na hora Que a gente vai fazer o vídeo, não aparece Cê tá doido O Júlio Santos perguntou se eu tenho parente em Rondônia Eu tenho sim, lá em Campo Novo de Rondônia Meu patrão Se é de perto aí, comenta aí Ô rapaz, sumiu tudo aqui QRA baixinho, truque ao contrário Um abraço Ezequiel Ferreira, Jeremias Gilson Neves O tal do boy Eu vou fazer uma enquete só sobre falando isso aí Haroldo Francisco José Varandas Queria Madruguinha Antônio Marcos Rapaz, sumiu Os Pessoal aqui Pediu um abraço A maioria tá falando tal do boy aí É a frente do cara preta E o cinto da estrela Vamos ver aí, galera Como é que vai ser agora aí Que apertou as coisas Certo Aqui ó Antônio Pedro Frete que mudança Boy, acho que você trocou os nomes da cidade Ir para a serra não passa em Montes Claros É verdade Não passa em Montes Claros Beleza, galera? Não sei de onde que eu tirei de Montes Claros Eu confundo as duas cidades Aí eu acabei falando isso aí É o cansaço Aí ele pôs aqui Ir para a serra não passa em Montes Claros A cidade que você quis dizer Deve ser Valadares Istra e Valadares Positivo, meu patrão É... Canal do Bruno... Renato Bengali Canal do Bruno Muriçoca Ou Bruno Boy Positivo, meu patrão É, Bruno Boy fica bom, hein? Bora, Bruno Tomar um café de urubu Na borracharia Luciano Copete É, rapaz QRA Boy E já é tua marca Marcão Hashtag tal do boy QRA Gelé de Guarulhos Salve, tudo de bom Quando sair um boné Quero um Positivo, meu patrão Ao QRA Alemão Abraço aí para a Vinícius Alemão Bora tomar um chá de urubu Na borracharia Cê é da doida Mantenho o nome É... Erasmo Von Rondon Nasci Mantenho o nome Já é a marca É a marca registrada Então, galera Eu posso abreviar, né? Eu vou fazer outro vídeo Falando isso de si Mas eu posso abreviar Por Bruno Boy E no... E por só... Sei lá Eu acho que... Tipo assim Vamos supor Eu faço o boné Bruno Boy Com o desenho do caminhão E põe aqui o nome Aqui do canal Bruno Boy Olha o tamanho do cabelo Cê tá doido Aí eu vou colocar aqui Não sei se eu coloco Debaixo do desenho Do caminhãozinho Vai ser bem pequenininho Coloco o nome aqui Ou coloco do lado aqui Bem pequeno, entendeu? Nem muita coisa Muito exuberante não É... Se eu pôr lá Bruno Boy Aí vamos supor Cê tá andando com o boné E com o meu... É... Bruno Boy Sei lá Né? O Bruno QRA Boy Que é igual o nome do canal É... E o nome tá assim Bruno QRA Boy Tudo começou no MBS3 Ficou muito grande Né? Pra gente Entendeu? Então eu quero dar uma abreviada Então eu vou fazer um outro vídeo Falando sobre isso aí Positiva Tô com a mesma roupa aqui galera Tô aproveitando Que a gente tá parado aqui mesmo É... Davison Mendes Silva Tal do Boy Vai ficar fino QRA Boy Manda um salve Júlio Sérgio Cariacica Júlio Cariacica Um abraço aí Tudo de bom Meu patrão Tamo aqui no CR Sossegado Rafael Piaz Manda um salve pra nós Carlos Rodrigues Cê tá doido É muito bom ouvir você Mandando uns abraços Tamo junto guerreiro Que Deus ilumine o seu caminho E toda a sua família E todos Nós também Fico com Deus Amém a todos nós Meu patrão José Pio Cota Júnior Tamo junto Reginaldo Moura Se eu não me engano Ele é... Mora lá perto do posto Que eu abasteci Ele ficou aqui Pouso lá 2,89 Né? No dia que eu abasteci Lá de 3 E uns quebradinhos Né? E aí Eu falei E eu tinha abastecido Pra ir pra São Paulo A 2,89 Né? Aí eu voltando Passei em casa Fiquei e abasteci pra cá Naquele preço Que saiu na bomba Ela nem lembro mais Aí ele já mandou aqui Falou assim que o preço Abaixou de novo Depois Cê tá doido É... Uma hora nós tomamos na pista Tomamos assim Meu patrão Reginaldo Moura Nego abastecido É ele mesmo É... Aí os caras comentou Aqui ó Laerte do Nascimento Quem tem buzina É ele Cê tá doido Edinaldo Boa noite Bruno Buzina top José Lucas Top a buzina Arilson Rodrigues O primeiro A dar o like Comentar a positiva Boa sorte Chofer Elilson Brito E... Lúcio Alves Like 194 Bom final de semana Pra você Lúcio Alves Mande um salve pra nós Meu dobre Um salve aí Lúcio Alves Aqui de Lambari Do Oeste Mato Grosso Um abraço aí Pra toda a galera Do Mato Grosso Positiva Cadê, 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 cadê Manda um abraço aí Pra QRA Peludão De Pedro Leopoldo Ô, QRA Peludão Já mandei aí, hein Alguns vídeos pra trás Aí tem Cê não tá assistindo o vídeo Todo não, né Cê tá doido Um abraço aí QRA Peludão De Pedro Leopoldo Um abraço pra toda a galera De Pedro Leopoldo Aí Positiva Depois aqui A H D Moriçoca É, rapaz Não entendi o que que é isso Não, deixa eu ver aqui Acho que ele comentou aqui É É o nome do canal Telinha A H D Moriçoca Não entendi A H D Moriçoca Não entendi O que que é O que que significa O A H A H D Tamo junto aí Meu patrão E aí Aqui é o comentário Do Eric Que eu fiz o vídeo anterior E Juliano dos Passos Sou seu fã Amigão Cada um tem um Diferencial, né Às vezes eu posto uma coisa Que tá errado Pra muitos aí Mas pra mim tá certo Deu certo, né Na verdade Então Roda Prato E o Cubo Amarelo E as Tábuas Amarelas Destaca mais Muito preto Envelhece Qualquer veículo Um abraço Deus abençoe a todos Paquito de Osasco Um abraço aí Paquito Tamo junto É Rapaziada E aí Eu tenho que voltar Eu tenho que mexer Nisso aí Mandar um abraço aí Pra Santa Efigênia de Minas Jeremias Carvalho Positiva Então Galerinha É Isso aí Vídezão Tá ficando por aqui Vídeo de abraços Aí eu tenho que voltar em casa Eu vou mexer nesse relé Positiva Nessa válvula Válvula pedal Quer dizer Essa válvula pedal Acho que o café do carro Tá fazendo efeito Você tá doido Vou trocar essa válvula pedal Vou tirar esse Que é esse grandão Vou pôr a válvula pedal Que é a mais moderna Vou pôr a válvula pedal Vou E eu tenho que acabar De encher em casa Eu fiz o piso grosso Depois eu vou filmar Pra vocês aí Se vocês quiserem Vou mostrar aí Nunca mexi com isso galera Mas Tem negócio Na necessidade Fazer ocasião Na verdade Eu falei pra vocês Eu falei com duas pessoas Pra ir lá olhar E não foi Entendeu É isso aí Vamos que vamos E Não podemos parar Pose Um abraço aí Tudo de bom Galerinha Mais um videozão Instagram na descrição Se quiser trocar ideia Depois eu vou fazer um video Só mandando abraço Pra galera do Instagram aí Positiva Tamo junto Um abraço E tudo de bom Vamos que vamos Que até agora Não saiu nossa placa lá Agora é 9h15 Quarta Quarta-feira Dia primeiro 9h15 Agora Pose Vamos ver se nós carrega hoje Nós vamos de caixa